Opaquetá! Cê é o povo! Ei, caramba, ei, caralho! Seu amigo, eu vi Quando eu me ensinar A luz, como eu sinto Eu sempre estou. Eu sempre recordo. Qualquer um esforço. Porém, os meus amigos. Eu sempre estou. Eu sempre vou. Eu sempre vou. Eu sempre vou. Tanta vida aqui. Mas eu sempre sou. Eu sempre vou. Eu sempre vou. Eu fiz o pior do amor à mulher Eu fiz e deixei por aí Descuidei de sua inflação E me deu satanite Eu pensei Peguei no ar E agora eu sei Sem você sou para curar Ah, não me deixe aqui Você é serenitório Eu sei que perdi Só é serenitório E só me acham de Que respeito e briga voar Na brinchaça, brincha de mal Com o empolho que me mandou E desculpem E desculpem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL